Clé, Alisson Paixão Eu já tive muitas pretas e mulatas Mas ninguém me tocou como tu Maria Não é pela pele, nem pelo cabelo Eu já tive mulheres cheias de vaidade Mas ninguém me beija como tu Mas ninguém me ama como tu Sou tu Maria, Maria, Maria Sou tu Maria, Maria, Maria Estou a morrer de amor Estou a morrer de amor De amor Estou a morrer de amor Estou a morrer de amor De amor Que atira pedra Quem nunca falhou Mano, eu só quero você Com quem andasse Não quero saber Mano, eu não quero saber Porque ninguém me beijou como tu Ninguém me abraçou como tu Mano, ninguém me ama como tu Sou tu Maria, Maria, Maria Sou tu Maria, Maria, Maria Que atira pedra Estou a morrer de amor Estou a morrer de amor Minha rainha, tesouro raro, minha safira, me lhe contou Minha rainha, tesouro raro, minha safira, me lhe contou Minha rainha, tesouro raro, minha safira, me lhe contou Jameos, to the space, te tosh Minha rainha, tesouro raro, minha safira, me lhe contou Minha rainha, tesouro raro, minha safira, te tosh